Quando a gente se junta Poder pegar na sua mão e levantar E levantar a outra que vem logo atrás Quando a gente se junta não tem pra ninguém É de arrepiar, meu Deus, que bem que faz Poder pegar na sua mão e levantar E levantar a mana que vem logo mais Ser mulher Somos guerreiras Nós somos bem mais fortes do que se pensa Por natureza A sua dor é minha também A sua vitória me faz tão bem É hora da união Então vem Chega pra cá Me dá sua mão A luta não será em vão Chegou a hora Da nossa libertação Vem pra somar Multiplicar A gente vai se empoderar De mana em mana Uma sobe e puxa a outra Chega pra cá Quando a gente se junta não tem pra ninguém É de arrepiar, meu Deus, que bem que faz Poder pegar na sua mão e levantar E levantar a outra que vem logo mais E levantar a outra que vem logo mais Quando a gente se junta não tem pra ninguém É de arrepiar, meu Deus, que bem que faz Poder pegar na sua mão e levantar E levantar a mana que vem logo mais Ser mulher Somos guerreiras A gente é bem mais forte do que se pensa Por natureza A sua dor é minha também A sua vitória me faz tão bem É hora da união Então vem Chega pra cá Me dá sua mão A luta não será em vão Chegou a hora Multiplicar A gente vai se empoderar De mana em mana Uma sobe e puxa a outra Chega pra cá Me dá sua mão A luta não será em vão Chegou a hora Da nossa libertação Vem pra somar Multiplicar A gente vai se empoderar De mana em mana Uma sobe e puxa a outra Cadê a palma da mão? De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana De mana em mana De mana em mana Só percussão Quero vocês aprendendo, vai De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Uma sobe e puxa a outra Uma sobe e puxa a outra De mana em mana Quando a gente se junta não tem pra ninguém Valeu, mulherada! Obrigada, Pá!